Olá amados, tudo bem? É Juliane do canal Orquê de Fé. Hoje eu vim trazer uma dica bem legal pra você de como eu tenho cultivado alguns dos meus catacetos. Entre os meus catacetos, 60% deles eu cultivo na garrafa pet com reservatório de água, tá ok? É um cultivo fácil, barato e a gente ainda ajuda o meio ambiente. Então eu vim te ajudar mostrando pra você como eu faço. Além da garrafa pet, também o pendurador pra você colocar neles, tá bom? Você vai precisar das seguintes coisas. Você vai precisar de uma tesoura, alicate com ponta, eu prefiro esse com ponta, um pedaço de cano de PVC ou então cabo de vassoura e o arame, tá ok? Olha aqui, esse é o meu cultivo na garrafa pet, tá vendo? E o pendurador, esse aqui está até com um botãozinho maravilhoso, em breve estará aberto. Tá bom? Então eu vou te mostrar como é. Eu gosto de utilizar essa garrafa pet aqui transparente, eu acho ela melhor. Nessa divisória dela aqui, ó, você vai cortar. Vai cortar aqui, ó. Bem na divisória, aonde fica o rótulo dela, tá bom? Pronto. Essa parte aqui nós não vamos utilizar, vamos utilizar só essa. Cortou, depois eu acerto aqui bem direitinho, mas por enquanto vou te mostrar como é. Ficou assim. Aí você vai pegar essa maquininha de solda. Aquela maquininha de solda que a gente usa em casa, doméstica, não é aquela grande, tá vendo? Você compra naquelas casas, nas ferragistas, ela não é cara, ela é bem barata. Nesses onduladonçõezinhas aqui, do final da garrafa, eu vou furar. Ah, eu deixo aproximadamente uns dois dedos e furo, ó, aqui, tá vendo aqui? Ó. Tá vendo? E agora também aqui nessa outra bordinha dela, bem no meiozinho, onde tem essa curvinha. Eu furo em cada uma dessas risquinhas que tem aqui, ó. Olha aqui. Olha. Tá vendo? E agora o local de você colocar o pendurador. Deixa um espaçozinho da bordinha que ficou. Tá vendo aqui? Aqui e aqui. Você deixa eles espaçados mais ou menos. Pronto. Ficou pronta a garrafinha pet onde você vai colocar a sua orquídea. Agora vamos fazer o pendurador, tá bom? Você vai pegar a parte maior do arame, aproximadamente, 80 centímetros tem aqui, vai marcar o meio, colocar o cano e dar uma volta. Ó, você vai dar uma voltinha. Deu uma voltinha, colocou ele retinho aqui, ó. Tá vendo? A voltinha. Bem aqui, bonitinho. Vai pegar o seu alicate e vai marcar aqui, ó. Ó. Marcou. Tá vendo? Ele vai ficar essa argolinha bem aqui, ó. Aí você vai pegar a outra parte do arame, colocar dentro da argolinha, deixar aproximadamente uns 10 centímetros. Vai descer ela e a ponta menor você vai rodear as três pernas do arame, ó. Colocando aqui, tá vendo? E agora você vai rodar as três perninhas do arame, ó. Facinho, facinho. Porque esse arame aqui, ele é bem molinho, tá vendo? Vai deixar uma partezinha pra você colocar a etiqueta. Olha aqui. Vai pegar o alicate de ponta, vai fazer uma dobrinha e uma segunda dobrinha. Pronto. Ficou bonitinho aqui onde você vai colocar a sua etiqueta. Planta etiquetada, meus amados, é bem mais fácil. Porque quando você sabe que planta é, é fácil de você saber qual o motivo e de até perguntar pra alguém, viu? Quando você quiser saber de algo, fica mais fácil. Você vai dizer, olha, Juliane, como que eu cuido de tal e tal planta? Fica mais fácil pra gente indicar. E aí, então, depois disso, você vai retar o arame. Retou ele, vai dar uma sobrinha. Aí, você vai acertar pra ele ficar mais bonitinho, ó. Com o alicate. Pronto. Deixou retinho. Na pontinha dele, agora, você vai fazer uma outra parte pra você estar colocando lá na sua garrafa. Olha aqui. Pegou as três últimas pontinhas e você vai dobrar, ó. Fazendo um pequeno ganchinho. Tá vendo aqui? É onde você vai enfiar lá na sua garrafinha pet pra ficar segura. Abriu. Tem gente que gosta de esticar o arame com a furadeira. Esse aqui não há necessidade porque ele é bem fininho. Tá vendo aqui, ó. Vou mostrar pra você. Ele é mais fino do que esse pendurar, do que esse amarrilho que a gente utiliza, ó. Bem fininho. Eu não me recordo o número dele, meus amados. Eu acho que é... Não, nem vou dizer porque realmente eu não lembro. Tá bom? É aquele mais fininho. Pronto. Você chegou aqui. Pegou sua garrafinha pet e colocou lá nos buraquinhos. Olha aqui. Veja bem. Olha aqui. Quando você começar a plantar, quando você for plantar, ela vai ficar bem firmezinha. Aqui já ficou. Um jeito bem prático, rápido e econômico pra você plantar seus catacetos, tá bom? Tem gente que planta outras orquídeas aqui também. Porém, quando você for plantar catleias ou qualquer outro gênero, é bom você furar. Porque, principalmente as catleias, não gostam de ficar com as raízes molhadas. O cataceto a gente faz assim porque tem todo um processo aqui dentro, tá bom? A partir da semana que vem, eu vou te mostrar como plantar. Porque, veja só, eles já estão começando a enraizar, meus queridos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos essa forma fácil, barata e econômica pra você plantar essas orquídeas, tá bom, meus amados? Deixa o seu joinha. Que Deus te abençoa. Fica com Deus. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.